Andresa, Marli, Ivanilde, Daniela, nenhuma delas se conhece, mas tem muito em comum. Compartilham histórias e sentimentos. Enfrentam as dores e as dificuldades do câncer através dos seus filhos. Ele foi feito a biópsia, onde constatou que ele tinha sarcoma. Dia 15 de setembro de 2015. Como é que foi para a senhora receber esse resultado? Triste, muito triste. Não é fácil essa doença que vem, né? Do nada surge assim, a gente às vezes pergunta o porquê. E aí se procura assim, mas a gente não encontra resposta, né? No começo eu falava com Deus, eu brigava, eu gritava, eu esperneava. Por que Deus estava fazendo isso com Ele, não comigo? Podia ser comigo, eu ia sofrer menos. Como nós já dissemos ao longo dessa série de reportagens, o câncer é uma doença que está associada ao envelhecimento das células do nosso corpo e à exposição a alguns fatores de risco, como o tabagismo, por exemplo. Mas então, como explicar o aparecimento da doença em crianças? Esta ainda é uma pergunta que continua sem resposta. Nós temos nas crianças as leucemias, que são as neoplasias malignas mais comuns. E nos adultos são muito comuns, por exemplo, o câncer de mama, o câncer de pulmão. Geralmente se relaciona com o fumo. Já na criança, a gente não tem uma causa. Entretanto, existem algumas síndromes em que a criança tem uma predisposição maior para desenvolver algum tipo de câncer. Nas crianças e nos adolescentes, a neoplasia geralmente afeta as células do sistema sanguíneo, o sistema nervoso e os tecidos de sustentação, como os ossos. Nos adultos, as células que recobrem os órgãos são as mais atingidas. Os tumores mais frequentes são os de mama, próstata e pulmão. O tratamento também é diferente. A população pediátrica mesmo, que precisa de um ambiente mais lúdico para que ela encare o tratamento da melhor maneira possível. Os tratamentos pediátricos são tratamentos intensos, baseados em quimioterapia, radioterapia e cirurgia. E que precisam do suporte da nutrição para que o paciente tenha um peso adequado no tratamento. Da psicologia durante toda a internação e atendimento ambulatorial. É um tratamento que exige, por serem tumores mais agressivos, ele exige uma equipe multidisciplinar que dê suporte para esse tratamento. Nós temos uma equipe excelente, multidisciplinar. Desde a assistente social, que acolhe esse paciente, porque a maioria dessas crianças tem sérios problemas socioeconômicos. Nós temos a enfermagem, que atua muito bem. Eles têm todo um carinho, um preparo especial para tratar essas crianças. Nós temos também os psicólogos, que têm um atendimento excepcional. Eles dão uma acolhida não só para a criança, mas procuram acalmar os pais, que diante de um diagnóstico muitas vezes tão devastante. Então, não só a criança, mas os pais necessitam muito de um acolhimento também. Um dos desafios do tratamento nas crianças e adolescentes é amenizar o desconforto que ele pode causar. É com tinta e amor que Nelcy tenta fazer isso. Ela é voluntária no Hospital Erasto Gettner e pinta as máscaras usadas pelas crianças durante as sessões de radioterapia. O acessório serve para imobilizar a cabeça dos pacientes durante a aplicação da radiação. Pelos relatos que a gente tem do médico e da enfermeira, que o trabalho deu muito certo, que as crianças sentem-se bem melhores com a máscara no rosto, mais seguras, porque elas chegam e elas escolhem o super-herói que elas querem ser representado na máscara. Então, as meninas geralmente é princesa, é a Ana, é a Frozen. E os meninos é o Homem-Aranha, eles gostam bastante. É Capitão América, que a gente já fez bastante também. A gente tem aqui crianças pequenininhas, 3, 4 aninhos, que se elas não tivessem essa mascarazinha pintada de um super-herói ou de uma boneca, elas iriam ter que fazer com anestesia. Então, com isso, elas gostam de colocar a máscara, se sentem bem confortáveis, querem vir para o hospital para colocar ela, para pegar e fazer o tratamento, se sentir, vamos dizer, um pouco mais feliz com o próprio tratamento. Manter dentro do hospital um pouco da rotina que as crianças e jovens tinham lá fora é outro desafio. Estamos no Hospital Pequeno Príncipe, mas esta sala em nada lembra um ambulatório hospitalar. Aqui, em vez de remédios, livros são os instrumentos usados para promover a saúde e a cultura. As crianças internadas participam de atividades de educação formal e projetos culturais. A gente está falando realmente de saúde integral, que é cuidar da parte adoecida, cuidar da doença, mas estimular a saúde. E essa é a nossa parte, é fazer com que vibre a parte saudável da criança e do adolescente. E isso, é claro, acaba influindo no próprio tratamento. A criança que está bem, que está feliz, que está com a cabeça ligada no mundo, fazendo coisas, pintando, desenhando, aprendendo, é claro que o corpo reage melhor, ela aceita melhor o tratamento, tudo corre mais tranquilo. Quem não pode vir até aqui, recebe visita nos quartos mesmo. Bom dia, Vitor. Como é que você está se sentindo hoje? Eu estou bem. Está bem? Meu nome é Roseli, eu sou professora de História e Geografia. Você gosta de estudar, Vitor? Eu gosto. Ah, que legal. A aula de hoje é no quarto do Vitor. Os momentos de distração e aprendizado são um alívio na rotina do tratamento. A história de como ele chegou até aqui é um capítulo à parte. Quando o filho começou a se queixar de cansaço, Andresa não imaginava que receberia o diagnóstico de leucemia. É triste, é difícil, é doloroso, dá vontade de sumir do mundo, assim. E é uma coisa que você não acredita, né? Você pensa que é bem distante de você. De todas as possibilidades que passaram na minha cabeça, né, do que ele tinha, jamais era o câncer. Porque só de falar câncer a gente tinha medo, hoje eu não tenho mais. O susto inicial deu lugar à fé e ao otimismo. Hoje, Vitor está na metade do tratamento e encara com força e o entendimento de um adulto os obstáculos que aparecem pelo caminho. Que nem a minha psicóloga disse, ela falou que a gente é corredor, sabe? Um atleta. E a gente está numa corrida. E a gente já está na metade da corrida, né? E se for olhar para trás e pensar tudo que a gente já fez, ah, eu não acreditaria que eu aguentei isso. Mas isso que dá força, assim, para continuar, porque já está na metade. Não dá para desistir agora, né? A leucemia linfóide aguda, doença que o Vitor está tratando, é o tipo de câncer mais frequente na faixa etária de 0 a 19 anos. Até dezembro de 2017, 12 mil novos casos de câncer infanto-juvenil devem ser diagnosticados no Brasil. E descobrir a doença no início é fundamental para ter sucesso no tratamento. Sintomas como cansaço, palidez, febre inexplicável, ínguas pelo corpo, dores nas pernas, merecem ser investigados o quanto antes. A maioria das crianças que têm o diagnóstico precoce, as chances de cura podem ficar em torno de 80% a 90%. E ao contrário, quando o diagnóstico é muito tardio, isso pode cair até para 10%, até 40%. Por exemplo, o neuroblastoma, uma neoplasia maligna muito agressiva. E quando diagnosticado tardiamente, o prognóstico realmente fica bem mais reservado. No Hospital Erastoguetner, do outro lado da cidade, encontramos Davi e Ivanilde na Casa de Apoio, onde pacientes e familiares internados podem passar o tempo e se distrair com atividades lúdicas e escolares. Nascidos em Canaã dos Carajás, no Pará, há um ano eles fizeram do Erastoguetner sua casa. Deixaram para trás a família e a cidade onde moravam, em busca de tratamento. Para a gente não está sendo fácil, né? Ficar longe dos filhos, da família, não está sendo fácil. A fé é muito importante nesse momento, porque a gente tem que ter fé. Se não tiver fé, a gente não vence. A segurança daquele que se refugia em Deus. Fé também é o que não falta para Dirceu. A Bíblia embaixo do travesseiro foi companheira inseparável durante todo o tratamento. 11 meses, 15 sessões de quimioterapia e uma cirurgia depois, o câncer no fêmur desapareceu. O retorno ao hospital é apenas para acompanhamento e exames de rotina. Tem que ter força, tem que ter vontade, tem fé, tem que ser perseverante. E até o fim, que tudo dá certo. Ter o diagnóstico de um câncer provavelmente seja a pior notícia que alguém pode receber. A dor só é maior quando se descobre a doença em um filho. E por mais que eles pareçam frágeis e pequenos, muitas vezes vem deles a força e a coragem necessária para encarar a doença. Assim, ele está superando tudo que ele já passou e aí é isso que está dando força para a gente. Ele é muito guerreiro, muito batalhador. Por mais que o medo seja grande, não há nada maior que o amor de mamãe. Não há nada mais motivador que lutar pela vida de um filho. Eu vejo ele andando de skate, voltando para a escola, brincando. Eu já vejo ele tendo filhos, a gente já escolheu o nome dos netos. E eu só tenho um caminho para trilhar. Eu vou trilhar de maldade escolhida. Né? Né? Eu... Né? 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 Obrigado.